No início da manhã de hoje, a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 19ª DP, deflagrou mais uma etapa da operação batizada como asfixia, que visa reprimir a criminalidade na região de Ceilândia. Durante a operação policial, foram presas duas pessoas, sendo dois homens, um de 25 e outro de 30 anos de idade. O homem de 25 anos foi preso na região da QNR1 em razão de portar um celular produto de roubo no ano de 2021. Além disso, foi encontrado com o indivíduo drogas para o seu consumo próprio. Assim sendo, ele foi autuado em flagrante delito pelo crime de receptação dolosa, bem como pelo crime de porte de substância torpecente para consumo pessoal. Já o outro indivíduo de 30 anos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na região da QNN19, local notoriamente conhecido por ser uma boca de fumo e alvo de diversas operações policiais realizadas pela 19ª DP. Esse indivíduo, durante o monitoramento realizado pelos policiais, foi visto escondendo drogas em um muro de uma residência no conjunto H da QNN19. No local foram encontradas 12 porções de cocaína, entre porções maiores e porções menores. Com o indivíduo ainda foi apreendida a quantia de R$ 12,00 em espécie. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado para carcerais da Polícia Civil, ficando à disposição do Poder Judiciário.